Oi gente, estou aqui com a Paraty Minueto Mega. Quatro camadas e mega. Nossa, isso é uma delícia, vamos lá. Já houve um assaltinho ali, gente. Olha o tamanho. Gente, olha essas camadas de recheio. É dois mil. Olha, por isso que é mega. Nossa. A cena se afundando o dente nesse biscoito. E é bem gostoso. Não é esse miserê que a gente vê por aí, né? Tem recheio mesmo. Mostra aqui. Nossa, olha aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo focar melhor pra vocês verem. Olha isso. Quase você não enxerga. É o waffle. É mais recheio, olha isso. Nossa, Olavo mordeu o dente dele. Ó. Nossa senhora. Vale a pena. Nossa, eu fiquei com vontade aqui, ó. Muito bom. Estou vendo, você não consegue nem parar de comer. Pra mim é novo, porque eu nunca vi essa marca. Não sei se é lançamento. É, eu também não tinha visto esse. Eu vi que tem o de morango, né? Tem outros sabores de morango. Tem com baunilha. Tem outros sabores lá. Só que eu não sei se é mega. Acho que o mega é o morango de chocolate. É. E te... E te... E te... Tchau. Tchau.